Bom, o mascote chegou na nossa vida de uma forma totalmente inusitada. Na verdade, foi ele que nos escolheu. Ele chegou até a imobiliária Martinelli, e muito debilitado, machucado, cheio de bicheiras. Aí foi que começou a nossa luta, porque só os primeiros dias de internação, só as primeiras consultas, como ele estava com muita bicheira, o valor ficou em R$ 2.630. E claro que ninguém tinha esse dinheiro de imediato para disponibilizar para a ajuda do mascote. E aí nós começamos aqui no bairro, aqui na loja, pedir ajuda, pedir ajuda para um, pedir ajuda para outro, publicar as fotos, e o pessoal começou a ajudar. Então foi realmente algo impressionante, como as pessoas se mobilizaram, como as pessoas se identificaram com a história do mascote. E hoje a gente fazendo uma retrospectiva, não é sobre um cão, é sobre união, é sobre acreditar, é sobre estar junto, é sobre dar as mãos e fazer a diferença. Porque nós não vemos o mascote como um animal, nós vemos o mascote como uma vida, uma vida que merecia sobreviver.